Para ser respeitado, se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E, por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso, isso é desrespeito, quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra, e ninguém vai me impedir de defender a minha honra, porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo, debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta. O tema que o senhor diz sobre deboche. Se você vier com esse papinho de que censura é bom, eu puxo o revolver. J. Camelo. Halo. Militancia. Precisamos reconstruir a rodovia dos trabalhadores. Esquerda Identitaria. Esquerda Gratiluz. PT. Esquerda Pequeno Burguesa. Esquerda Cirandeira. E aí Música É